Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer piso de cimento queimado Gente, o chão de cimento queimado, ele é igualzinho o contrapiso A única diferença que tem é no acabamento A primeira coisa que eu fiz aqui foi medir o nível Depois que eu medi o nível, eu coloquei as taliscas Que é a medida de referência para o chão ficar certinho Agora nós vamos preparar a massa É uma massa de contrapiso comum 3 por 1, a cada 3 de areia, 1 de cimento E a gente vai colocar pouca água, como eu tinha explicado no vídeo de contrapiso Para ela ficar como se fosse uma farofa Na preparação do chão, a gente vai salpicar cimento no chão todo Onde a gente vai colocar a massa E em seguida vamos jogar água Pode jogar bastante água e vamos varrer fazendo uma nata para receber a massa Feito isso, nós vamos iniciar o nosso chão de cimento queimado Colocando a massa e vamos socar para comprimir bem a massa Você pode fazer isso com a colher, com a desempenadeira Ou então se você tiver um soquete pequeno específico para isso, serve também Mas eu fiz aqui com a desempenadeira E então vamos passar a régua para ficar certinho Tem que ficar bem certinho para o final do nosso cimento queimado Então vai passando a régua de um lado para o outro Retirando a massa que está em excesso Depois que a nossa massa estiver certinha Nós vamos vir com o cimento, salpicando mesmo o cimento por cima da massa Cobrindo toda a área que a gente fez E depois vamos pegar uma brocha e ir jogando água e passando a desempenadeira de aço por cima Tem gente que passa a colher também Mas eu prefiro passar a desempenadeira para ficar mais certinho Vai passando a desempenadeira em meia lua Com muito cuidado Aí vai ficar como se fosse uma natinha por cima da sua massa Aí você vai alisando até ficar certinho Caso fique algum buraquinho também, você pode colocar cimento lá de novo E passar por cima para ficar bem lisinho Você vai fazer isso por partes Porque você precisa alcançar A sua mão precisa alcançar o local que você está passando a desempenadeira Então é só fazer isso no restante da área todinha E esse foi o resultado do nosso piso de cimento queimado Gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês o resultado finalizado completamente Porque já tem dois dias que eu fiz esse chão E ele ainda não secou completamente Eu não sei porquê Então os profissionais aí que me seguem respondem aqui embaixo Quanto tempo que demora para o chão de cimento queimado secar completamente Então esse é o resultado ainda um pouco úmido E se você quiser ver o resultado final Eu vou deixar lá no Instagram Não esquece de me seguir por lá E nas outras redes sociais também Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E deixa o seu like Ai gente, e a Patrícia do Doma Arquitetura Também está com novidades super legais Também do Esquadrão de Cinza Não esquece de dar uma conferida lá no canal dela E no canal da de Cinza também Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau